Sei, bastante. Você já passou pelo método semi-intensivo já uma vez, né? Já. Onde a gente ensinou algumas coisas, só que faltou outras, né? É. Então vocês tem que tomar cuidado, pessoal, com essa entrada, pra não entrar demais, tá? Você sabe parar errado? Para errado. Não sabe mais parar errado. Aí, para errado pra gente poder consertar. Ah, pessoal, Fran, não vale. Para de ficar humilhando os outros. Parou certinho. Para errado, Fran. Pode fazer errado. Ah, pelo amor de Deus, Fran. Tô pedindo pra você parar torto pra gente aprender a consertar. Aí, sai devagarzinho. E aí para meio longe. Aí, ó. Tipo aqui assim, ó. Aí, tá bom. Parou. Ó, ficou um pouquinho longe, tá vendo? Como consertar o carro? Pessoal, esse lance de consertar o carro, ele serve pra se você parou torto, se você parou longe, ele serve pra você consertar o carro dentro de uma vaga de mercado, vamos supor que aqui seja a linha da vaga de mercado, você quer aproximar o carro da linha, é a mesma coisa, tá? Tô do volante pra direita, prestem atenção no passo a passo aí, engata a ré. Agora é a hora, agora é a vera. Você tem que encontrar alguma referência do teu carro aqui, pra saber o quanto você vai entrar. Então, vai entrando, a hora que eu falar para, você para, encontra uma referência. Pode ser a guia, daqui a pouco você vai ver. Olha lá, a visão dela é essa, mais ou menos, ó. Tá demais. Dá a impressão que o carro tá em cima da calçada, né? É. Mas não tá ainda. Aí. Acho uma referência aqui, ó. Geralmente, a referência que dá certo é essa maçaneta na guia. Uhum. É isso ou não? É, mas na verdade eu não tô vendo muito a guia, eu tô vendo a grama. Não tô vendo a guia. É que o seu retorizor tá meio alto, ó. Ah, agora eu tô vendo a guia. Então, essa maçaneta tá em cima da guia, pela tua visão, mais ou menos? Tá, mais ou menos. Beleza, então essa é a referência sua, o quanto você entra. Uhum. Todo o volante pro lado esquerdo. E vai de ré. Nessa hora, todo mundo quer por primeira. Eu não sei, parece uma coisa. E aí você vai vindo de ré até alinhar o carro. Olha a marca acontecendo, tá? Só isso. Topzera, né? Aí, parou. Alinhou com a linha. Dá uma volta e meia no volante, que é pra alinhar as rodas. E aí, aqui você vai pra frente ou pra trás, caso aqui tenha uma garagem, enfim. Então, vai até o poste lá. Como se a gente tivesse parado numa guia rebaixada e a gente tem que sair o carro. Aí você vai com o volante retinho, ó. Sem mexer. Belezinha? Vamos fazer de novo. Põe em primeira, sai e para torto. Aprendeu a parar torto, né? O título do vídeo. Institutor ensina a parar torto. O aluno a parar o carro errado. Pra vocês aqui, do lado de fora, tá? Ela vai consertar. Ela vai parar longe da guia. Pode ser mais perto, Fran. Pode ir mais perto. Tá muito na meia da rua. Olha que lugar topa, treina. Vai ligar a seta. Liga a seta, tá? Aê, garota. Engatar ré. Então, todo o volante pro lado da guia engatar ré. Ela vai entrar até o ponto de referência que ela marcou lá dentro do carro. Vai virar todo o volante pro lado da rua. E vai entrar até o carro alinhar com o meio fio. Ou com a linha aqui, né? Se eu quiser ir... Aí tá bom. Se ele ficou um pouquinho longe. Fran, ficou um pouquinho longe? Repete a manobra. Ou seja, caso fique longe, é só repetir a manobra duas ou três vezes, quantas vezes for necessário. Essa hora, pessoal, é a hora que você vai determinar o quanto seu carro fica próximo da guia. A hora que você tá entrando com a traseira. E não pode entrar demais, ó. Ela tá entrando demais, tá vendo? O carro ficou um pouquinho torto. Repete de novo, Fran. Ficou um pouquinho longe ainda. Aí, ó. Todo o volante pro lado da calçada. Encosta traseira. Ela tá ficando um pouquinho longe da guia porque ela não tá entrando muito. Então ela tá sendo bastante cautelosa nessa entrada. Olha lá, tá vendo? Você pode repetir a manobra quantas vezes for necessário. Eu vou filmar pra vocês agora da frente do carro como é que faz lá, tá? Como é que fica. Olha lá. Aê! Não pode entrar demais, senão fica tortinho. Só, todo o volante pro lado da guia. Engatou a ré. E vai pra trás. Até encostar a traseira mais próximo da guia. Aí. Ó. Todo o volante pro lado da rua. E vai até alinhar o carro no meio fio. Fica atenta nesse alinhamento, tá? Ó, você não pode entrar demais. Aí, ó. Alinhado. Uma... Aí entrou muito. Entrou muito. Ó, tá vendo como ela vai entrando? Aí entrou muito. É só ir um pouquinho pra frente que ele acerta. Então vocês tem que tomar cuidado, pessoal, com essa entrada pra não entrar demais, tá? Ó. Ó. Aí. Agora dá uma volta e meia. Entenderam? Belezinha? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de como consertar o carro na guia, como estacionar pra cima da guia. E se você gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, me siga lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom, pessoal, encerrando aqui o treinamento da Fran aqui em Jundiaí, a Fran, ela contratou aqui o método semi-intensivo, que é meio período de aula, onde nós trabalhamos, nossa, tanta coisa que eu lembro, é, saída pra rodovia, retorno, que vocês viram aí, nós treinamos estacionar no shopping, a gente vai estacionar no mercado, rodovia, acabou pegando o trânsito, pegamos baliza, tudo isso em quatro horas de aula, nem isso, quatro horas e meia, cinco horas de aula, tá? Gostou, Fran? Gostei bastante. Você já passou pelo método semi-intensivo já uma vez, né? Já. Onde a gente ensinou algumas coisas, só que faltou outras, né? É, precisava treinar pra libertar o estacionamento, né, aproximar da guia e foi bem produtivo a nossa aula hoje. Que bom, isso que é importante. Não só treinar, mas como trazer solução, que é o que a gente propõe, né, Fran? Sim. Trazer solução, não só ficar treinando à toa, não. Nós vamos trazer solução em cada ponto que a gente fizer. Aprender com os erros. Aprender com os erros também, beleza? Então, se você gostou do vídeo aí do atendimento do semi-intensivo, que eu chamo, aqui em Jundiaí com a Fran, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, me siga no Instagram, porque essa aula eu coloquei no Instagram, então no YouTube eu coloco, sei lá, não coloco 10% de todo o conteúdo que eu gero na internet, a maioria das coisas estão lá no Instagram, então corre lá e me segue lá, beleza? Se vocês gostaram, então faça tudo isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.